Oi gente, bem-vindos ao meu canal, vamos pessoal conferir nosso vídeo de hoje de seleções de produtos em promoções no Magazine Luiza, espero que gostem das ofertas, se gostarem deixa aquele like e inscreva-se, muito obrigada pessoal e vamos conferir o vídeo. Vamos começar gente por essa opção de mesas de jantar de 4 lugares, fantônia na cor seda, preto, fumeta e aeromóveis, estava R$ 1.953,80 e agora está saindo por R$ 976,90 pessoal no Pix. E agora gente, vamos conferir as próximas promoções. Mãe 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E se gostam pessoal de estar sempre acompanhando esse tipo de conteúdo Inscrevam-se no meu canal, ative o sininho pessoal para receber as notificações Deixe o like de vocês Muito obrigada e vamos conferir as próximas promoções Legenda Adriana Zanotto Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago I ain't going back I'm not falling I'll push on my chips and call all in I'll bet on myself You keep stalling I hear destiny and it's calling I'll keep my head up high Through the downs and lows And we're all going life Still nobody knows But I'ma choose what's right And take what comes and goes And ain't no one in life Holding me back no more I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago I move on each and every day Deixe aquele like Pessoal, inscreva-se no meu canal Ative o sininho Para receber as notificações Que assim vocês não pedem Nem o vídeo novo que eu postar Muito obrigada pela ajuda E vamos conferir as próximas promoções E vamos ver E vamos ver E vamos ver Tchau, tchau. 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 E é isso, gente, que eu pude compartilhar pra vocês. Espero que tenham gostado das promoções. Se gostaram, deixa aquele like e inscrevam-se. Muito obrigada e até mais.